Está bem? Amém! Nós vamos trabalhar a temática agora interessante Que é as três riquezas de Jó Eu queria convidá-los a saber sua Bíblia No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 3 Jó, capítulo 1 O versículo é o 1 até o 3 Se você não tem Bíblia dentro dela, você pode acompanhar também, ok? Um texto sagrado interessante Que vem trazendo para nós essa manhã Nós vamos acompanhar um pouquinho De Jó tem três riquezas E nós precisamos ter essas três riquezas Em nossa vida cotidiana, ok? O texto falaria assim Havia um homem da terra de luz Cujo nome era Jó E era esse nome íntegro, reto E temente a Deus e desviado a se louvá-los E nasceram de sete filhos e três filhas E o seu gato era de sete mil ovelhas Três cabelos, quinhentas jumentas de boi E quinhentas jumentas de jumentas Eram também muitíssimos centros a seu serviço De maneira que este homem era maior de todo o Oriente Interessante O livro de Jó Traz para nós esse texto Três riquezas Vejamos mais só A primeira riqueza de Jó O texto sagrado dos braços É que Jó tinha A primeira riqueza que ele tinha Era espiritual Percebam que o texto fala com você Permita que o texto sagrado da Bíblia fale com você O texto sagrado fala com você Essa é a primeira riqueza que Jó tinha Primeira riqueza espiritual A Bíblia diz assim Ele era reto Aliás íntegro Homem maturo Maturo de idade Homem de caráter Ele era justo Nenhum empregado dele falava mal dele Os patrões aí que mais aparecem tem que pagar Os patrões aí que cobram muito E tem patrões que pedem até o sangue Vamos dar o sangue Jó era assim Jó se algum funcionário negro Fizesse hora extra Recebia Então era hora extra Era hora extra Dinheiro Hora extra é foco Mas não era hora extra Se não era hora extra Então era hora extra é dinheiro Então ele temente a Deus Como ele leia-lo Aos seus princípios Leia-lo a Deus Aos seus votos Deu votos Eu acredito que Jó fazia um culto Toda manhã com seus funcionários Jó fazia um culto à tarde Com seus funcionários Jó não voltava o culto da igreja Todos os cultos Ele estava na igreja Participava dos cultos Nas organizações Nas populações Faziam o culto em casa Todo o texto me diz Que ele era um homem Deu voto Um homem leal O texto me diz Que é só a igreja espiritual Jó Desviado-se do mal O que é desse diabo mal É saber que eles ficam com o mal Não se brincando Com o diabo não se brincando Eles ficam brincando com o diabo Brincando com o inimigo Ah não Não é nada feio Só uma vez que eu soco Sabe Só uma musiquinha Só Não tem nada Não tem só musiquinha Que fala de sexo livre Ah Essa nunca é Não podemos brincar com o inimigo E Jó sabia muito bem disso Então não brinque com o inimigo Querido Na sua casa Cuidado Com o que ele entra na sua casa Qual filme você assiste Com seus filhos Que música você ouve No seu celular Não brinque com o inimigo É muito perigoso Brinque com o inimigo Ok Antes de passar para a segunda Da riqueza Eu queria com o meu amigo aqui Me ajudar na revista E as amigas aqui também Ok Pode distribuir para vocês A revista aí Crescendo em Cristo Deu? Obrigado É uma família É uma pessoa Pessoa não é? Família Pessoa Eu gosto de todos vocês Receberam a revista Tá bom? Vocês vão acompanhar Com o inimigo Isso até lá E o inimigo É que vocês vão responder Agora aí Tá bom? É a primeira página Página número 2 Da revista É cada um Dois Vamos fazer um resumo Ok? Se não Eu vou ficar aqui A avaliação Fazer um resumo aqui na revista Ok? Vamos esperar um pouquinho aí Para não ter sido a revista A família principalmente Família e freio Página 12 Vai ter um panjo aqui Na enquete aí A enquete primeira fala bem assim Responda rápido Assim Pega a revista Responda rápido Mas responde mesmo É individual Tá? A vida é assim Se não é rápido Não Fala bem assim Como você escreveria A riqueza espiritual Que você possui hoje? Como está a sua vida espiritual hoje? Tá bom? Ah, mesmo de quem sou eu Eu sou eu Meu nome é Adair Eu sou um aluxo Sou bem casado Tenho dois amigos maravilhosos Ok? Continuando com esse porquê A gente encontra minha esposa A minha vida maravilhosa Então sou eu Adair Eu sou Eu faço teologia Na propriedade E aí? Então tem um grande faculdade lá Esse sou eu Adair Prazer em ser Então Como vocês vão Receberia a riqueza espiritual Que você possui hoje Como o rio regular Coloque aí Sua variação É boa É ruim É regular Ok? Coloque aí Aqui ó Vai pra mim Vamos comigo aqui Ela tá boa Cêna Tá comigo Tá comigo Ok Coloque aí Como o rio regular Sua variação espiritual A sua vida Como está? Agora Segunda pergunta O que você precisa Para ser mais vivo Espiritualmente? Você sabe Eu não sei a sua vida Eu sei a minha Ok? Você sabe da sua vida Da sua família Será que é necessário Dar um pouquinho mais cedo Para fazer um culto Ou médico Às vezes os filhos Tá Tá Primo Acordar Acorda Faça o culto com eles Olhe com eles Você que é patrão Aí que é um escritório É advogado Tem funcionário Como está você Que é o seu secretário Espiritualmente falando O dia que você Com o pastor Na Bíblia Olhe a Deus Ok? Escreveu aí? Vamos para a segunda agora A segunda Riqueza Que Jó tinha No texto Diz Que Jó é um menino Na vida familiar Olha só Era um homem Que tinha dez filhos Eu não sei Que o povo tem dez filhos Mas a prequisa Está por aí Eu fiz uma pesquisa Segunda-feira O irmão Alberto Olha o irmão Alberto O irmão Alberto Está ali O irmão Alberto Foi um pesquisa O irmão Alberto Ele funcionou Na rua Falou que o irmão dele Tem trinta filhos Glória a Maria Olha o que diz a Maria É muito filho Hoje Não é tanto Não precisa esperar Mas até nessa época De Jó Quanto mais filho tinha Mais próspero era Era assim Um papo da riqueza Você tem filhos Você é muito próspero Então a Bíblia me diz Que Jó É muito próspero Na vida familiar Se você não tem O sagrado Quando vê A palmação Da vida de Jó A união A seus filhos Todos Juntos Fazendo banquete Juntos Mas você pode ler O texto Já viu o texto Várias vezes E esse fato Passou Você desapercebido Mas veja só O fato O fato dos filhos Estarem juntos Comendo O texto Isso é um banqueixo Dizendo a Bíblia Sabe o que é isso? Quantos pais Hoje Choram Porque os seus filhos Não se falam Não se falam É uma dificuldade Não se falam Que era Jó Não tinha isso Eles construíam Com amizade Simulada Com amizade Entre eles Que coisa fantástica Quantos pais Estão me ouvindo Aqui Dessa manhã Que gostaria muito De ter Ver Essa amizade De seus filhos Mesmo todos E quantos Que hoje Sobrem por isso Eu conheço Pessoas Saiu Vitória No meu bloco Espírito Santo É Tem filhos Que não se falam Há 10 anos Irmãos Que não se falam Imagina um pai Vendo nisso Mas vai ser tratado Mas vai ser só um A revés Um é natal Mas vai todo novo Porque não pode estar de novo São inimigos Portais Irmãos De sangue Vamos fazer bem É nós Agora eu escrevo aí Na segunda equipe Agora Como você escreveria Sua limpeza Familiar hoje Como está Sua família hoje Seus filhos Têm harmonia Entre eles Têm amizade Entre eles Olha Eu tenho filhos Dezesseis anos E às vezes Ali um ninja De adolescente Tem ninja Básico Estão na igreja Na universidade Grande igreja E aí Eu procuro Ele tem um ninja Para falar Para meus estudos Assim Aonde ele foi Que eu não sei Pergunta para o mano Que é minha filha mais nova Ela sabe o dedicar Aí ela fala É cúmplice Isso é interessante Diz aí O meu filho está lá onde? 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 O que ele está falando? Ele está bem no leite Ela é cúmplice Porque Ou seja, são amigos Meus irmãos Está no mercado No bode 2, 3, 4 Só que eles dormem A maioria Às vezes Na sala Pega um colchão em peso Põe na sala Põe na sala Isso é legal Isso aí Essa amizade dos filhos É claro que as confusões Adolescentes E às vezes Pega um Pega outro Pega cá Pega outro Assim É Mas isso aí É amizade deles Como tem estado Com seus filhos Você sai com seus filhos Vai ao parque Com seus filhos Passeio com seus filhos Com o ruim O medulado Fala aqui Agora O que você necessita Para ser mais rico Para o familiar É mais tempo É complicado Porque perceber Em São Paulo É complicado Nós trabalhamos 4 da noite E aí Faltam 8 da noite Mas domingo Eu trabalho Eu digo a você Pessoal Eu aprendi Que não é quantidade De tempos suficientes Como é isso É o tempo Que fica com sua família Fazendo aquele tempo Maravilhoso Passeio com seus filhos Não fique com miséria Gate com a pizza Gate com alguma coisa Com ele Vamos tomar alguma coisa Eu não tenho dinheiro Vamos tomar uma casquinha Sai de pronto E o bar não tem dinheiro Mas é que não perde tudo Não Uma casquinha ali Com eles Sai de passeio Ok É simples Mas tirem tempo Para seus filhos Agora Até a próxima Mas lá Vai acontecer Com o outro Os seus filhos Serão amigos Um com o outro Se verem Amizados Com você E sua esposa Dizem que é o marido Pega uma mulher A mulher Dizem que é o marido Para deitando Para ganhar Os perros Para o marido Vai recolher Os filhos Dos filhos Isso é óbvio Pertence A palavra Então vocês Que se amarem Marido e esposa Dedicar Se abraçar Beijar Isso não é pecado não gente Os filhos vão ver isso E vão olhar meus pais E eles vão ficar legal Eles se conversam Eles se conversam Eles se veem Então Isso é legal Tá bom Vamos lá Terceiro agora Terceiro é riqueza Riqueza material Riqueza material Peraí Essa riqueza Pergunta aí Se tem que fazer Não é igual Peraí Não pode ser rico O dinheiro Não pode ser dinheiro Por que isso que tem que fazer O dinheiro Dá emoção Para mim Eu vou ficar para eles O texto diz assim Jó tinha muitas terras Muitos animais E muitos empregados Essa coisa Isso é ruim Quer dizer O homem muito tóspero Muito horrível No contexto Na Bíblia Diz assim Ele Ele era o homem Mais vitoriente Imagina um poderoso Um homem rico Mas conseguiu sua riqueza Com poder de cidade É como hoje Pessoas mortam Desfravam Contar imposto Algo mesmo Subondo ali Faz o serviço Não pode ser senão fiscal Não é isso Ele era o homem rico Ele era íntegro Pagava seus impostos Não Muitas vezes Nós não pagamos imposto Por que você diz assim Acabou com o meu maluco de gosto Você é rico do que? 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 Você ainda é rico Na sua mente Não quero correr Porque o dinheiro está Está sagrado Como você se deveria A riqueza material Que você possui hoje? Você é pobre Médio Rico Pensei Agora o que você desejaria Deseja Acrescentar Na sua riqueza material Você talvez Se quer ver Um corono Um corono Uma casa melhor Uma casa bonita Quer ver Uma profissão Seu médico Engenheiro Advogado Doutor O que você almeja? A sua recepção Agora é o seguinte Quando eu tenho a intimidade Na vida de jovem A aprovação veio A dificuldade veio Que eu não vou contar a história Que vocês sabem muito nele Quando veio a prova Agora Satanás Ele deu pra jovem E disse Senhor Ele aí Porque o senhor está com ele E Deus permitiu Que jovem Que o satanás Entraga a vida de jovem Quando veio a aprovação Qual das riquezas Jó perdeu? Ele perdeu A família Ele perdeu A sua riqueza material Mas jovem Ele não perdeu A riqueza espiritual Sabe por quê? Porque jovem Colocou Colocava Deus Em primeiro lugar Da sua vida Queridos Irmãos Dessa manhã Você precisa Colocar Deus Em primeiro lugar Da sua vida Não coloque Sua família Não coloque Seu trabalho Não coloque Seu carro Seu emprego Não coloque Os seus materiais Coloque em primeiro lugar Deus Na sua vida Faça o alí De prioridade Que a sua prioridade Tem que ser Deus Não estou falando de igreja Não, queridos Velha igreja É Deus Porque tem gente Que coloca A igreja É a comunidade de Deus Não é isso É vida Com Deus Comunhão com Deus Ok? Onde está o seu tesouro? Qual é a sua prioridade? Pense aí, queridos Eu posso te olho Por que a prioridade Se tem isso aqui Jesus diz Não andeis Pois o que é Dizendo Que comeremos Ou que beberemos Ou que temos De vestir E vestiremos Isso é ansiedade Olha o que Diz responde Porque todas as coisas Os gentios procuram Disseram Nosso Pai Celestial Quem sabe Que necessitais De todas essas coisas Deus sabe Buscarem Mas buscarem Primeiro O reino de Deus Que é a sua justiça E todas as coisas Você vai ver sentadas Deus sabe a sua prioridade Deus sabe a sua necessidade Busque primeiro a Deus Coloque Deus Em sua vida Que você Será O homem ou a mulher Mais Periga-se Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Que tenhamos As bênçãos das vidas Amém Amém Deus abençoe